E olha, há meses moradores do bairro Bom Retiro precisavam ir até o Saguassu para conseguir um atendimento de saúde. Isso porque a unidade ali do bairro estava em reforma. Hoje a obra foi entregue para a comunidade e passa a ser uma vila da saúde. O investimento foi de 1 milhão e 900 mil reais. A nova unidade básica de saúde da família no bairro Bom Retiro foi inaugurada hoje pela manhã. O espaço recebeu o nome de Aparecido Zen, morador que sempre participou das associações e que também se dedicou em buscar melhorias para o bairro. A obra era bastante aguardada pela população. Essa unidade que vai trazer, além do cuidado no momento da doença, uma atenção para a saúde, porque é uma vila da saúde. A gente tem uma academia da melhor idade aqui fora, tem playground para as crianças, tem um espaço para outras atividades que gerem saúde nessa comunidade. O atendimento ao público começa na quinta-feira, 13 de outubro. Serão duas equipes médicas de saúde da família, totalizando 20 profissionais para receber os moradores. A unidade básica de saúde do Bom Retiro passa a contar com nove consultórios médicos, dois consultórios odontológicos e toda uma estrutura de vila da saúde. É uma obra que é aguardada há mais de 20 anos aqui pela comunidade. O município de Joinville fez um investimento de R$ 1,9 milhão para que essa obra pudesse ser concretizada. Durante a fase de obras, a população do bairro foi atendida na unidade básica de saúde da família no bairro Saguassu. Nós estamos muito gratos, muito felizes. Depois de tanto tempo, esperar que nós tínhamos uma unidade muito pequena, mal acomodava as pessoas da comunidade. Tínhamos problemas com vazamentos de chuva, goteiras e tudo mais. Espaço muito pequeno, um atendimento quase que precário. Mas valeu a pena esperar tudo isso. Estamos com uma unidade linda, maravilhosa, espaço para todo mundo. Acredito que a comunidade também está muito feliz com isso.